Na última rodada dessa fase de grupos, mais um minuto e meio pra acabar! Um minuto e meio pra acabar a vitória brasileira! 29 a 18, carimbando vaga nas quartas de final! Vem pro tiro mais uma vez a Rosário! E ela coloca no fundo da rede, o Rosário Dolores! Ponto de equipe de Angola, 29 a 19! O Brasil vai vencendo com 10 pontos à frente! Vitória espetacular! Vitória espetacular pro Brasil! Mais um minuto de jogo! Mais um minuto de jogo! Vambora Brasil com a Patrícia, ela solta mais uma vez pra Bitello, Bitello pra Mariani, Mariani pro tiro! Gol no Brasil! 30 a 19! Pra fechar a partida! Pra fechar o jogo com vitória brasileira! Pra colocar o Brasil na frente! Mais uma vez! Um ponto espetacular da Mariani! 30 a 19 mais 30 segundos! Vai acabar! Vai acabar com vitória brasileira! Vai acabar com vitória brasileira! 30 a 19 mais 20 segundos! Sobe no contra-ataque, quebringola! E aí o jogo vai ser parado e a volta vai ser marcada! Falta no campo e ataque de Angola, que tem pressa! Juliane não tem tempo pra mais nada! Mais 15 segundos! Vambora no contra-ataque, Mariani! Solta pela direita, Bitello vai segurar! Vai segurar porque a vitória é nossa! A vitória brasileira! Vambora Mariani pro tiro! Sofre a falta, mas não tem tempo pra mais nada! Brasil! Vitória brasileira! Vitória brasileira! Vitória do Brasil! Brasil! 30 a 19! Pra carimbar a vaga nas quartas de final! Pra avançar de fase, Marcelo Romano! Vitória mais fácil do que eu imaginado! A expectativa era de um jogo muito mais equilibrado pela campanha de Angola, pela tradição de Angola Mas a vantagem obtida pelo Brasil logo no início da partida foi fundamental Brasil já no primeiro tempo abriu 8 gols de vantagem E fecha a fase agora a guarda adversário de quartas de final Noruega, Dinamarca ou Suécia Muito bem, vamos acompanhar tudo o que acontece nesse esporte olímpico em Paris aqui na Bandeirantes Vem do bom e do melhor! Danilo Gomato, vou trazendo todos os detalhes pra você! Termina aqui mais uma transmissão Bandeirantes Vem do bom e do bom e do bom e do bom E aí Dá e dá! Que het país One br